A APAC de São João Del Rey inaugurou cinco centros do projeto Brinquedoteca Semente do Amanhã. O projeto surgiu há aproximadamente três meses, mas só foi finalizado agora. Eu fiz algumas visitas aqui aos domingos, na visita social, e percebi que as crianças ficavam com o tempo ansioso, que não tinha brinquedos, não tinha coisas interessantes para eles poderem estar fazendo. Daí eu conversei com o Fusato e ele comprou a ideia junto comigo. Primeiro está na metodologia, eu trabalho com a família. Então nós trabalhamos com as crianças, é uma forma das crianças estarem aqui junto com os pais, seja na masculina ou na feminina, onde eles vão estar trabalhando, brincando, nas visitas com os pais. Isso é pedagógico, isso é muito interessante. Para construir a Brinquedoteca, a APAC realizou uma campanha de arrecadação de brinquedos e livros infantis. Nós somos muito gratos a isso. Primeiro, os recuperando fizeram as mesinhas, as cadeirinhas, todo esse trabalho é com eles. E segundo, a sociedade, a comunidade São João Del Rey, nós fizemos um trabalho aqui com a nossa assistente social, Andressa, que fez um trabalho na cidade pedindo doações. Então todos os brinquedos foram doados, até porque nós não temos dinheiro, a APAC não tem dinheiro para comprar. Ao todo, cinco brinquedotecas foram implantadas, cada uma dentro de um regime da APAC. Na APAC, assim, você não vai ter um lugar para isso, para aquilo. Nós vamos adaptando como sala de aula. Não tem uma escola, não tem uma sala de aula para cada turma. Então o refeitório, o auditório, as partes internas onde tem visita, os parques, vão virando sala de aula, como virou a brinquedoteca. Então nós escolhemos o melhor lugar onde essas famílias estariam com seus filhos brincando no dia de domingo. Os recuperandos recebem visitas da família aos finais de semana. Já neste último domingo, as crianças que foram visitar os parentes na APAC puderam aproveitar do espaço criado especialmente para elas. Eles já usufruíram no domingo na visita social. Eles já aproveitaram, já brincaram junto com os pais, que foi muito interessante. Eu fiquei muito feliz, porque eu percebo que vai dar certo, já está dando certo. E que teve uma interação muito grande, aquele momento família, que foi muito, muito bom mesmo, muito bonito.